Música Sempre correria na mesma intenção de coração Os track, os versos, os rap O resto é vida Vai vendo como flui a batida rumo à pista Vitórias, conquistas Às vezes caio e levanto sempre rumo à pista Mais livre como o ar que é pra voar, livre com testa Mais forte pelo amor de um vencedor, sempre atento Somando o coletivo e você, nós tamo junto Quebrando as correntes e os muros Pode ir pra família que esse aqui é o reduto coletivo É o intuito Nós tamo junto Quem nunca vai deixar de ser, nós tamo junto Na mesma caminha de eu e você, nós tamo junto É a favela mais uma vez, nós tamo junto O coletivo de Deus agora é três, nós tamo junto Quem nunca vai deixar de ser, nós tamo junto Na mesma caminha de eu e você, nós tamo junto É a favela mais uma vez, nós tamo junto O coletivo de Deus agora é três Fortalecendo, crescendo com sagacidade Valorizando a amizade com cumplicidade A trupe unida segue jogando a partida Em busca da vitória e a fluência em cima da batida Fechando com vários aliados leais Novos horizontes de caminhos reais Um universo de valores ideais Do lado do bem, querendo sempre mais É constante O movimento que nos leva adiante O coletivo tem o seu itinerante E nesse time você é o centroavante Chega mais e cante Vista a camisa que a torcida quer ver seu gol E decida a partida através do flow Ouço o som e a poesia a cada segundo Entrou na sintonia e a mão pra cima Tamo junto Se nunca vai deixar de ser, nós tamo junto Na mesma caminha de eu e você, nós tamo junto É a favela mais uma vez, nós tamo junto O coletivo de Deus agora é três Nós tamo junto Se nunca vai deixar de ser, nós tamo junto Na mesma caminha de eu e você, nós tamo junto É a favela mais uma vez, nós tamo junto É a favela mais, 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 nós tamo junto E aí 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 E aí